Errou quem pensou que Jojo Cloroquina concorreria sozinha ao poço de nova musa do bolsonarismo. Olha quem tá correndo por fora sem assumir ainda que é bolsonarista. Ele mesmo, o Tiago Mimimi Leifert, o ex-apresentador do BBB, indicado pelo papai pra ser grande apresentador de programas da TV Globo, onde o papai é executivo. Pois é, o Tiago Mimimi Leifert está incomodadíssimo com o sucesso do Vini Júnior e como o rapaz resolveu não buscar a bola de ouro, começou a fazer críticas e ao ser rebatido em suas críticas, ele não se conforma. Afinal, desde pequeno ele aprendeu que o papai paga e como o papai paga, ele pode impor a sua união sobre todos. Mas parece que não é todo mundo no mundo real que tá disposto a engolir. Ela baixa as opiniões do grande Tiago Mimimi Leifert, a ponto dele chamar inclusive uma moça pra ir lá tentar lacrar em cima dele no programa e quebrou a cara de novo. E imagina que ele ficou quieto, imagina que ele aceitou o coro que tomou da mulher nas redes sociais, de todo mundo falando óbvio pra ele que pessoas que sofrem racismo não têm obrigação de se expor o tempo todo pra claque ter que enfrentar uma dor que só elas sabem o que é sentir na pele. Que gente como Tiago Leifert, que sempre teve o caminho facilitado na vida, não sabe. Pois é, ele não aceitou e com o garoto mimado que é, resolveu retrucar mais uma vez e agora criou uma tese mirabolante de que a moça tal da Zara teria se aproveitado dele pra lacrar em cima e aparecer nas costas dele pra ganhar dinheiro. Olha, Tiago Leifert, as pessoas gostam de ganhar dinheiro em cima de lacração. Será que é por isso que de repente, supostamente, você resolveu chamá-la pro seu programa de internet que não tem nem traço de audiência? Pois é, sem o empurrãozinho do papai, parece que as pessoas não estão dando muita bola pras suas opiniões, então você tentou gerar uma polêmica e mesmo assim parece que não gerou só gerou engajamento pra moça, né, que você já tá reclamando porque como é que ela pode ganhar dinheiro nas suas costas? Só você pode ganhar dinheiro nas costas dos outros, como você disse pra aquele ator Ícaro Silva que ele também não pode ter opiniões, afinal, quem paga o salário dele é você através do BBB como se o BBB fosse seu, como se a Rede Globo fosse sua como se quem paga, na verdade, não fôssemos nós os espectadores, inclusive nós contribuintes haja visto que boa parte dessa lucratividade da grande imprensa vem através de impostos, direta ou indiretamente, por meio de anunciantes e por meio da forma que eles utilizam pra criar caixa de ressonância das ideias do sistema dominante mas logicamente aí, o Tiago Leifert não quer entrar nesse detalhe porque pra ele, como a vida foi muito fácil ele acha que a vida de todo mundo é fácil pra caramba e tá todo mundo querendo lacrar o tempo todo com ele como ele faz com suas ideias pra lá de senso comum é ele que se acha a última bolacha do pacote não se conforma quando parece que existe vida inteligente fora da Rede Globo fora do seu ciclo íntimo de amiguinhos com suas ideias rasas de senso comum e agora fica aí castelando o tempo todo porque não consegue, coitadinho, conviver com a frustração como com todo garoto de periferia toda menina de periferia aprende desde cedo aprende com portadas na cara aprende a ouvir não o tempo todo mas ele não pode ouvir não ele não pode ouvir de uma pessoa mais pobre do que ele que ela está com a razão de que ela também tem dores de que ela também tem valores só os valores dele e os do senso comum equivalem, não é mesmo? por isso junto aí com a Jojo Toddynho os dois estão aí francos favoritos pra entregar a nova fase aí do bolsonarismo tem tudo para serem os grandes comunicadores dessa nova fase logicamente é bom lembrar que não vão conseguir grandes patrocinadores afinal bolsonaristas não consomem, né? bolsonarista é aquele sujeito mesquinho que mesmo quando tem o dinheirinho guarda tudo tem dó de gastar tem dó de ir num shopping comer uma pizza tem dó porque ele tem que acumular mostrar que ele tem dinheiro mostrar que ele é isso e aquilo o máximo que essa turma faz é comprar um, trocar de carro quando o vizinho troca pra mostrar que ele é melhor que o vizinho porque a satisfação dele não está na vida dele está no olhar do outro, está na inveja pois é, Tiago Leifert vai ter que conviver com essa nova realidade de filho de pai rico que de vez em quando é contrariado pelo pobre da periferia que não está mais com o saco pra ficar engolindo o desaforo de filhinho de papai e você, o que pensa a respeito dessa disputa entre Tiago Leifert e Jojo Cloroquina pelo poço de novo muso do bolsonarismo? deixa aqui seu comentário se inscreva no canal senta o dedo pra compartilhar não esquece de deixar a sua arca lembrando, o Tiago ainda ao contrário da Jojo ainda não se assumiu bolsonarista ou seja, é aquela coisa que tem cara de bolsonarista tem ideia de bolsonarista tem jeito de bolsonarista mas não é bolsonarista ainda